Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos aí ao canal Johnny Bala Games, bora pra gameplay aqui de Clash of Zombies 1, beleza? Essa gameplay aqui não vai ser muito demorada não, vamos fazer aqui ao menos uns 10 minutos aí, beleza? Antes de mais nada, deixa eu ver se eu compro aqui mais fragmentos do Madara, ó, apareceu o do Spider aqui, vamos pegar, né? Apesar de eu já ter ele, mas não tem problema tá pegando aqui. O foco aqui mesmo é pegar do Madara, né? Tentar colocar o Madara no level máximo ali. É, mano, aqui dessas recompensas aqui da Arena, falta eu pegar só esses dois últimos aí, né? De 1700 pontos e 1800 pontos. Não sei se reseta, né? Isso ali podia resetar, né? Ia ser top demais. Mas se reseta ali. Imagina a gente poder pegar aquelas recompensas tudo de novo. Eu acho que o certo, né? Era tipo resetar de duas em duas semanas, né? Tem que resetar, né? Que a Arena, se eu não me engano, ela atualiza de duas em duas semanas. Então tinha que ser atualizou a Arena, atualizou essas recompensas ali. Eu não sei por que que não atualiza, né? Não sei por que mesmo. Bom, deixa eu pegar aqui os fragmentos de um zeroizinho aqui. Pegar só as três vezes grátis mesmo. Não vou gastar a Cristal Negro aqui. Deixa eu ver se vai vir algum com quantidade de boa aqui. Vem nada, né? Vou pegar só essa vez grátis aqui mesmo. Beleza, beleza. O meu Madara aqui, mano, tá com cinco estrelas, hein? Agora é colocar a sexta estrela e por aí vai, hein? Se eu pegasse aquelas recompensas da Arena aqui, mano, ia ser bom essa runa roxa ali que eu ia transformar em artefato da Ogre, né? Ia ser bom, viu? Eu tenho o artefato do Bumblebee, mas não pode equipar no herói porque o herói não tá despertado, né? Precisa do Awake do herói pra colocar o artefato. Sacanagem isso aí, viu? Sacanagem mesmo. É o Spider com duas estrelas aqui e muita gente não gosta de usar ele não, né? Eu peguei assim não pra usar nem ataques, né? Mas é pra completar o time de heróis mesmo, né? Porque querendo ou não, a gente tem que pegar todos os heróis do jogo. Bom, vamos pegar sweeps, sweeps, sweeps aqui. Sweeps no desafio zumbi. Sumbiu no desafio do herói. E boa! Dois sweeps cada. Olha, daqui a cinco minutos aparece mais um, tá vendo? Vai ser o tempo certinho da gente ficar aqui nessa gameplay falando pra caralho na cabeça de vocês. E aparecer ele de novo, a próxima recompensa. É, vou atacar aqui, deixa eu ver se resetou. Não, resetou não. Vou atacar o Pug, Pug aqui, ó. Deixa eu ver só que time que eu tô usando aqui. Vou atacar com esse time aqui mesmo, ó. Ogle. É, Magneto e tal. Mas vai demorar um pouquinho esse ataque aqui, né? Nesse Pug aqui. Mas uma coisa que eu percebi aqui, é que ele congela, né? Com a habilidade da Ogle. Então ele não vai ficar usando aquele veneno dele ali. Aí é só colocar a tropa Riviri, ó. Essa tropa aqui nem é a tropa que dá mais dano, né? Mas é que eu tô com ela ali treinada no momento, eu vou usar ela mesmo. Ó, vou colocar o máximo. Tá vendo? Ele não usa habilidade, fica congelado. Se meu time é um time que tem um ataque forte, né? Se eu tô com os heróis mais vupados aqui, eu matava ele já tranquilo, né? Mas eu não creio que eu vou conseguir tirar muito dano dele aqui, não. Não creio que vai dar muito dano aqui, não. Eu vou deixar rolar até o final de qualquer forma. Porque esse ataque aqui a gente precisa fazer... Pra ajudar a Liga, né? Esse joguinho aqui ele tá precisando aí lançar alguns heróis novos também, hein? Acho que tem algumas coisas assim que... Poderiam facilitar, né? Pra gente começar a pegar. Igual eles colocaram aquele evento diário ali agora, né? Todo dia a gente vai pegar uma certa quantidade de população. Isso aí vai ser muito bom, mano. Por mais que a gente já tá mais avançado no jogo, por mais que eu já estou um pouco mais avançado no jogo, Pra mim vai ser bom. Porque eu não tenho muitos heróis ainda no level máximo. Pra quem tá começando no jogo também vai ser bom. Não vai ganhar muita recompensa logo de cara, né? Mas com o que for evoluindo aí, As recompensas vão melhorando. Com o passar do tempo, né? Porque for melhorando aí a nave espacial. E o que for passando das campanhas. Eu recomendo tentar passar o máximo de campanhas possíveis, né? Tenta passar o máximo possível de campanhas aí. Pra tá pegando mais recompensa lá. Até porque a maior parte das recompensas lá, É você vai ganhar na campanha, né? Eu finalizei a campanha aqui, Todas com 3 estrelas. Tô pegando 45 mil de população. Só naquelas recompensas ali. Então você foca em passar as campanhas. E com certeza a sua recompensa vai aumentar, beleza? Quase terminando aqui. Falta um minuto. Vamos deixar terminar. Quase, quase no finalzinho. Falta 30 segundos aí. Aí, infelizmente o dano que eu fiz aqui não foi aquele dano absurdo, né? Não foi um dano muito alto. Até porque o meu time não tem muito... Não tem muito poder de ataque, como eu falei, né? Tem momentos assim que parece que é um time bem forte, né? Dependendo de quem você for atacar. Mas, contra os boss do jogo assim, não dá muito chance. Aquele boss da Guerra da Liga, eu consigo finalizar ele agora. Tranquilo, eu pego 1.800 power stones lá, tranquilo. Até porque também eu já tenho o challenge 2, né? Então, eu já pego 1.800 mais 1.800, né? Que é o ranking dobrado. É o prêmio dobrado, né? Eu tenho o rank de 3.600 crystal negro. Por ataque, né? No boss da Guerra da Liga. Infelizmente, aqui ó. Essa guerra é difícil, vim. Essa guerra aqui, eu não sei se vai dar para a gente desbloquear o boss. Eu vou tentar depois fazer um ataque aqui Nesses 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 três últimos aqui, né Que são Os level mais azuáveis ali, né Eu não sei se vai dar certo, se eu vou conseguir vencer eles Mas de qualquer forma Depois eu vou tentar Deixa eu pegar aqui Essa runa No Cosmic Triaçude Mano Esses esquemas aqui, ó Esses Cosmic Triaçudes, né Eles aumentam aí as recompensas Em alguns locais, né Igual esse aqui, ó Esse primeiro aqui, ele aumenta A recompensa na Especial, na campanha Especial Campanha, né Eu não sei o certo qual que é a Especial Campanha, né Dá uma informação meio errada ali Pode ser o Especial Esse aqui, ó Especial Battle, né Não sei, talvez sim, talvez não Talvez não tenha nada a ver Mas se for olhar não tem nada com o nome de Especial Campanha Pode ser que seja aqui mesmo Beleza Esse segundo aqui, ó Ele aumenta a recompensa no Midas, né No Midas é esse aqui, ó Torchimidas que a gente pega aqui Gasta Gema Só pega Cristal Negro Outro lugar também que não gasta Gema, né Muito difícil tá gastando Gema ali Aqui aumenta a recompensa em múltiplos modos, né Então Pode-se dizer que em todos os modos de jogo vai aumentar a recompensa Pela informação que tá aqui é essa, né Esse aqui também Múltiplos modos Esse aqui aumenta a recompensa no Zombie Challenge, né Esse aqui aumenta a recompensa no Jump Challenge Esse aqui eu ainda não consegui ativar por falta Desse anel ali de level 4, viu Sacanagem mesmo Até hoje não saiu Esse ali Esse aqui aumenta a recompensa no Hero Challenge É... Infelizmente não dá pra Pra aumentar pra level 2, né No caso Teria que Eu tenho que colocar todas as zonas no 2 Inclusive essa aqui que eu ainda não tenho Pra colocar Pra colocar o geral ali no 2, né Esse aqui, ó Multiplica a recompensa também no Midas, né Aumenta também a recompensa no Midas E esse aqui Aumenta... Não sei Encourage a up to Parece que aumenta Talvez o dano, né Nas campanhas Especial Battle, né Especial Campanha Ele é o Especial Battle mesmo No Jump Challenge E no Hero Challenge Eu creio que é isso mesmo Eu creio que aumenta o dano também Não consegui ativar Porque tá faltando Uma runa ali, né Também, né Infelizmente Uma hora a gente pega, né O negócio é ter paciência, tá Aí, ó Desbloquei aqui já o O Sweep Uma hora a gente pega O negócio é ter paciência É, eu tenho bastante gemas ali Eu poderia até gastar gemas pra tentar pegar Mas eu prefiro esperar um evento certo, né Um momento certo Pra tá gastando as gemas ali E tentar pegar Aí, ó Dá-lhe suple Essa primeira recompensa aqui Só lembrando É o nível da análise social A segunda recompensa É o nível É... O máximo que você conseguiu passar na campanha 45 mil De população, mano Top demais, né De cara ali Você já tem 45 mil De população garantido Então agora É só você focar aí Em fortalecer seus heróis, né Meu Madara aqui Já tá quase no 80 Se pá A gente joga ele pro 80 aqui, hein Vou tentar fazer umas campanhas aqui Pra... Pra ver se eu consigo Juntar bastante população ali, né Esse evento de gastar gemas aqui Se tivesse com Fragmento de Awak Do... Do... Hum... Bumblebee Acho que eu gastava umas 10 mil gemas aqui Eu gastava, mano Só pra pegar Se tivesse, mas não tá Então não vai ser dessa vez Deixa eu pegar aqui Dois... Três ataques Nessa campanha Chip Campanha Vai ser bem rápido Ela resetou esses dias Foi ontem, né Na verdade Resetou Então já vou fazer meus Seres ataques diários Todo dia eu faço três ataques, né Faz os dois ataques grátis E compro mais um ataque com gemas Que eu já tô conseguindo finalizar Tanto a Ace Uma Ard Fazendo esse esquema, né Eu acho que se a gente fizer Ataques Todo dia Só com as duas vezes grátis Eu acho que não dá pra chegar Assim Eu creio que dá pra chegar na Na Ard, né Mas eu não sei se dá pra finalizar, tá Eu acho que dá pra chegar na Ard Mas eu não sei se dá pra finalizar Ou talvez nem dê pra chegar, né Aqui assim, ó É dois ataques por dia E aqui dura quanto tempo? Acho que é uns 14 dias que dura, né Então você tem dois ataques por dia Um ataque por dia Você chega até aqui, ó Um 14 Aí você tá pro 14 Aí vai aqui, ó Aí você tem mais Mais 14 ataques 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí você conta aqui de novo No começo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Um ataque por dia Você vai chegar mais ou menos aqui Na etapa 8 Da Ard Se você passar todos os níveis com o ataque, né Passando todos os níveis com o ataque Você vai chegar mais ou menos ali Na etapa 8 da Ard 8 ou 9 Não creio que eu devo passar disso Infelizmente pra ir além Tem que realmente gastar as gemas, tá Aí meu terceiro ataque aqui Concluído, beleza Vamos ver aqui O Special Battle aqui Daqui a pouquinho eu faço O Special Battle É algo mais demorado, né Que é 3 Nem sempre, né Às vezes vai bem rápido O ataque aqui Dependendo muito do time que eu pegar, né Pra ajudar a atacar Deixa eu ver se eu pego aqui Aqui, ó Esse time aqui é rápido Esse aqui não tem demora O Special Battle também Eu tô Geralmente eu tô fazendo 3 ataques por dia, né Mas depende sim De quando Eu faço 3 ataques por dia Quando a recompensa tá dobrada, né Ou quando tá rolando O evento do Do challenge, né Aquele lá dos emblemas Quando tá rolando ele Ele também faz 3 ataques por dia Agora no normal mesmo Eu voltei a fazer só os 2 ataques grátis Vamos ver aqui Se a recompensa tá dobrada Eu nem olhei No início da batalha Qual que tava dando A recompensa dobrada Eu não sei por que Essa 9 caudas não paralisa, né Aí, ó Tá dando recompensa dobrada Tá vendo Eu não sei por que Ela não paralisa, né Com a habilidade da Da Olga Ele tinha que paralisar também, né Só o zumbi paralisar É meio injusto Tinha que paralisar geral Pegar mais 3 heróis aqui Com um level Bem elevado Vamos puxar aqui Mais um ataque Gastei gemas ali Pra reviver a O herói que morreu ali, né Infelizmente Vamos ver se eu consigo Manter ele vivo agora, né Vou deixar a fera usar O ataque dela 2 vezes, ó Uma Não Se bem que se eu Deixei ela agora Acho que ela vai matar Então vamos usar A invencibilidade aqui, ó Tá vendo aqui Que a Que o pássaro ali Já perdeu metade da vida, né Então ele é bem fraco Viu Com 3 ataques Ou a 9 causas Mata o pássaro ali, ó Esse ali é um que a gente tem que Eu tô gostando de usar ele Pelo fato de Lançar aquele raio Congelante ali De começo, né Tem uns modos de jogo Que esse raio dele ali É, faz diferença, né E até tem uns ataques também Que ajudam bastante O ruim é que é só uma vez, né Não é um herói esse muito recomendado Pra gente usar pra atacar Mas é Tem hora que ajuda bastante Aí, demorou um pouquinho mais, né Esse ataque aqui Infelizmente Aí eu vou puxar meu outro ataque aqui Mas a gameplay mesmo, galera A gente já vai terminando ela por aqui, né Já deu aí 16 minutos Eu agradeço aí A presença de vocês Lembrando pra você deixar o seu like aí no vídeo Se você não for inscrito no canal Você se inscreveu, beleza Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu